Música Terceiro bloco do nosso programa e você assiste a última parte do Sarau Junino da Atleca acontecido no último dia 13 de junho no espaço de convivência da clínica de repouso Dom Bosco e que contou com a presença mais do que especial do Clube de Astronomia de Tupã Música 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 E agora, por esse país, pra ver se o dia dos céus foi Lá dentro do pé das séries, das terras vêm de passeio Andando pelo setor e dos amigos que lá vão ser Mar no pé, inverno me põe Mostre o sorriso, mostre a alegria, a vida mesmo E agora, por esse país, pra ver se o dia dos céus foi E agora, por esse país, pra ver se o dia dos céus foi Lá dentro do pé das séries, das terras vêm de passeio E agora, por esse país, pra ver se o dia dos céus foi Lá dentro do pé das séries, das terras vêm de passeio E chegamos ao final de mais um programa, muito gratos pela sua audiência Lembrando que este programa é produzido pelo núcleo de audiovisual do Grupo Ágape de Teatro Que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense Esperamos você no próximo programa Até lá Música 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 Música